Hoje nós vamos falar do vídeo mais polêmico aqui do TikTok. Com frequência, os meus inscritos do canal do YouTube me perguntam vale a pena namorar uma mãe solteira? E na minha opinião, a resposta é não. E eu vou te dar quatro razões pelas quais você não deveria assumir uma mulher que tem filhos. Razão número um. Hoje existe algo chamado pensão socioafetiva, o que significa que você terá que pagar pensão para o filho do Ricardão. Você já pensou na humilhação de ter que pagar pensão para o filho de outra pessoa em um momento de desemprego e ir para a cadeia por causa de um filho que não é seu? Razão número dois. Provavelmente muitos não sabem disso porque nós vivemos sob uma mídia feminista. E o feminismo, ele não quer justiça e igualdade, ele quer vingança. E estamos passando por um momento obscuro no Brasil, onde há uma epidemia de acusações falsas de abuso infantil. Nessa matéria aqui embaixo, em 2012, quando a situação não estava tão grave, 80% das acusações de abuso infantil no Rio de Janeiro eram falsas. E sabemos que nós só conhecemos a mulher depois do divórcio. Caso você termine com a sua atual, que já tem um filho, e ela não aceite o término da relação, ela pode ir na delegacia e acusar você de ter abusado do filho dela. Vocês se lembram do caso Felipe Raiderich e Bianca Toledo? Ela acusou o pastor de ter abusado de seu enteado, ele foi preso e quase teve sua vida ceifada na cadeia, e depois foi provado que a pastora induziu o seu filho a mentir. Ela não foi punida e ainda tem a guarda da criança. A sociedade é machista? Razão número 3. É inegável que o filho é um laço permanente entre ex-marido e ex-mulher. E você nunca terá um laço tão duradouro quanto a sua esposa, quanto o pai do filho dela. E é muito comum também que mulheres que falam que o pai abandonou o filho e os chamem de trastes, voltem com o ex por causa desse vínculo que eles têm. Vai arriscar? E a razão número 4 é a mais polêmica, né? Nós escutamos com frequência que mulheres não ficam com homens pobres ou com homens que têm menos de 1,80, ou com homens que não são provedores. Mas quando você diz que você não quer ficar com uma mãe solteira porque o corpo dela está cheio de estrias, as pessoas dizem que você é um machista. Por que as mulheres podem ter o direito de escolher e o homem não? Porque a sociedade é pura hipocrisia. E aí, o que você acha disso? Vale a pena assumir uma mulher que já tem filhos?